A gente é assim. Quanto mais faz, mais dá conta de fazer. Mais desafios quer encarar. Valoriza cada momento. Agradece a vida e segue na luta. Sem medo de seguir em frente. A gente sabe que não usar o cinto é perigoso, mas acaba se arriscando. Até que um dia, você sabe. A gente sabe o que tem que ser feito no trânsito. Basta fazer. Basta fazer.